Tais cedo e não queres beber Tens medo de quem te dá Tais fome de crescer em paz E vontade de viver em paz E sonho hoje como te devo dizer Que todos os rios vão secar Vão secar Até os peixes terem pernas para Outras contas que são poucas Para te entreter Diz e não entende Outras que possam em Cristo ser Acorda e sonha Acorde E quando tudo se deixa transformar Passo a passo força-se o hábito de regar Até as doidas de voz para cantar Quantas contas que são bocas para te entender Finge não entender outras que possam crescer Quantas contas que são bocas para engancer Finge e fico com as bocas até o rio nascer A guarda son A guarda son A guarda son A guarda son Até os mares estarem pernas para andar Até os mares estarem vós para cantar Acorde o sol 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 Acorde o sol